Julgue os itens a seguir, a respeito de tributos, segundo a Constituição Federal de 1988, CF, e o Código Tributário Nacional, CTN. A União tem competência para instituir impostos com vistas a custear obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. A afirmação erra ao falar sobre impostos, e não de contribuição de melhoria. Enunciado. A União tem competência para instituir impostos com vistas a custear obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada. Artigo 81, CTN. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que dá obra a resultar para cada imóvel beneficiado.